Minhas caras, meus caros, e o novo comandante do exército, o general Tomás Paiva, vamos resumir o nome dele, fez a coisa certa e suspendeu a nomeação do coronel Cid, ex-ordenança de Jair Bolsonaro, que aliás está em Orlando como ex-presidente, para assumir o comando de uma tropa especial das forças especiais, tratamos ontem desse assunto aqui, e o general suspendeu a nomeação. Bom, e mais adiante, se vai ver se cabe ou não uma promoção a este senhor, o fato é, ele no momento é investigado no inquérito no Supremo Tribunal Federal, nomeá-lo para uma indicação para o comando de uma tropa especial, é um assinte, na verdade, né? E a gente sabe, ele esteve aí no centro da rusga com o comandante anterior, né? Demitido por Lula e por boas razões. Aliás, já começou um debate sobre, afinal de contas, quem vai julgar e onde vão correr os processos contra os militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado? Ah, mas não tenham dúvida, vai correr no Supremo Tribunal Federal, sim, né? Porque muita gente diz, ah, mas caberia à justiça militar cuidar dos casos dos militares, afinal de contas, ela tem duas instâncias, né? Tem as auditorias militares e tem o Superior Tribunal Militar. Olhem aqui, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo é absolutamente claro a respeito de a quem cabe investigar os que atentam contra a segurança do próprio tribunal, e é o Supremo, né? Então, olha, tirem o cavalo da chuva, aqueles que estão imaginando que os militares que forem flagrados aí, que a investigação concluir, estiveram envolvidos na tentativa de golpe de Estado, não, eles vão ser julgados, é no Supremo mesmo, não vai haver força capaz de tirar isso do tribunal, porque essa é uma atribuição legal, entendam, esses militares não estão envolvidos aí num crime, digamos, de natureza propriamente militar, não, eles tentaram romper o Estado Democrático de Direito, eles tentaram depor um governo legitimamente eleito, cometeram um crime de golpe de Estado, e o tribunal, o STF, foi palco dessa tentativa, aliás, das sedes dos poderes, foi, na verdade, a que mais sofreu, a do Supremo, justamente porque estava no alvo. Então, a ideia de que o Supremo possa abrir mão dessa, nem a prerrogativa, dessa obrigação, podem esquecer, vai ser no Supremo mesmo, não é? Quando menos, porque há algumas autoridades também investigadas, que têm foro no Supremo, e aí nem que seja por conexão, o tribunal manterá lá as investigações, não é? E continua o esforço do governo Lula de descontaminar áreas da segurança da praga golpista. Então, caiu o número 2 do GSI, saiu o general Carlos José Russo Assunção, muito ligado ao general Heleno, antigo titular do GSI, e entra o Ricardo José Negri, também general, esse bastante respeitado na tropa. Bom, é preciso que se dê sequência a isso, que se chegue às últimas consequências. E parece que o general Tomás Paiva, novo comandante do Exército, está afinado com essa ideia, porque sabe, é um homem inteligente, é um homem preparado, que a politização das Forças Armadas é o caminho da sua desmoralização, como nós estamos vendo agora, não é? Desde a redemocratização, evidentemente, as Forças Armadas não passavam por um vexame dessa envergadura, não é? E, portanto, o caminho é voltar àquelas que são as suas atribuições constitucionais. Destacar também que a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com o pedido de bloqueio de mais 40 golpistas, de bens de mais 40 golpistas, né? Lembrando que a Justiça, na última sexta-feira, já bloqueou bem ao todo de 52 pessoas, somando 18,5 milhões de reais para ressarcir as reparações, os danos feitos, né? Para cobrir as reparações, o custo das reparações das sedes dos três poderes. E isso, por enquanto, é muito pouco dinheiro. É preciso que muito mais gente seja responsabilizada. E começou por aí um chororô de que, ó, está havendo prisões preventivas de maneira indiscriminada. Ah, não me digam. E curioso, né? Quando na Lava Jato, prisões preventivas duravam um ano, um ano e meio, dois anos, eu nunca vi esses setores a reclamar. Agora, hoje é dia 25. Os ataques têm 17 dias, não é? As prisões preventivas, menos do que isso, porque foram decretadas depois. Não, as investigações ainda estão em curso, né? E eu acho muita ousadia, alguns veículos, inclusive, criticarem as prisões preventivas sem ter conhecimento do inquérito. Prisões preventivas, insisto, algumas com menos de duas semanas. Não, não se está punindo, sei lá, um passeio não autorizado ao parque de diversões. Foi uma tentativa de golpe de Estado. É isso aí.